Quase 1,5 bilhão de senhas de sites como Netflix, LinkedIn e Badoo vazam na web. NASA vai anunciar nova descoberta do telescópio Kepler em transmissão ao vivo. SnapTix apresenta primeiro sensor biométrico do mundo que funciona sob a tela. Google lança novo recurso de adesivos com realidade aumentada nos smartphones da linha Pixel. Esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora! Antes de começar o Canaltech News de hoje, vamos abrir espaço para o direito de resposta da empresa Zixel Telecommunications do Brasil Limitada, que foi citada na reportagem intitulada Mauer infecta 100 mil roteadores e modems na Argentina, veiculada pelo Canaltech através de seu portal em 30 de novembro de 2017. A empresa esclareceu que faltam dados, sejam de natureza técnica ou pericial, que comprovem que a maioria dos equipamentos afetados pelo Mauer Mirai sejam fabricados pela companhia. Ainda de acordo com a empresa, abre aspas, a Zixel reafirma seu compromisso com a segurança e qualidade de seus equipamentos, que são fabricados com o uso dos mais altos padrões técnicos exigidos pelo mercado e pela regulação de cada país, motivo pelo qual são reconhecidos por sua excelência em mais de 150 países, onde a marca está presente, através de mais de 100 milhões de equipamentos em atividade, fecha aspas. Agora sim, bora lá para as notícias. E para quem acreditava que as notícias sobre vazamentos de dados parariam no mês de dezembro, aqui vai um balde de água fria. A empresa de segurança For IQ divulgou que mais de 1,4 bilhão de logins e senhas de serviços famosos foram expostos lá na Dark Web. Se o número já é preocupante, olha só quem está envolvido no vazamento. Netflix, Bitcoin, LinkedIn, Badoo, PastBean, YouPorn, LastFM, Redbox, AntiPublic, ExploitInn, Minecraft, Zusk e MySpace. É, a empresa pra caramba. O mais preocupante de toda a informação envolvendo o vazamento e o nome de grandes empresas é que, como cita a própria For IQ, nenhuma das senhas estão criptografadas. Os pesquisadores afirmam ainda que testaram alguns subconjuntos de login e a maioria foi identificada como verdadeira. Por outro lado, boa parte dessas senhas eram combinações fáceis demais, como aquelas sequências de números ou letras repetidas. Numa busca rápida pela palavra admin de administrador, foram identificadas mais de 200 mil senhas. Este novo ataque acabou resultando em um arquivo com 415 gigas que contém 1,4 bilhão de informações, como nomes de usuários, e-mails e combinações de senhas. As empresas citadas no relatório ainda não se pronunciaram quanto ao caso. Ao que tudo indica, 2017 está meio longe de acabar. A NASA vai fazer um grande anúncio na quinta-feira 14, com informações de uma nova descoberta da missão Kepler, telescópio que vaga o espaço em busca de exoplanetas, aqueles lá que não orbitam o Sol. Segundo a nota da agência, a descoberta teve ajuda da tecnologia de Machine Learning da Google. Mas, é claro, não é somente isso. O anúncio da entidade norte-americana vai acontecer na quinta-feira, dia 14, às 16 horas do horário de Brasília. A teleconferência poderá ser acompanhada no site oficial da NASA, mas até agora nenhuma informação real sobre a descoberta foi divulgada. Os pesquisadores da NASA contam com a ajuda da Google e da inteligência artificial para agilizar e facilitar o processo de análise dos dados que são coletados pelo Kepler. O telescópio foi lançado em março de 2009, mas na época a NASA não tinha conhecimento sobre outros planetas além do nosso sistema solar. Os cientistas agora acreditam que exista pelo menos um planeta em órbita para cada uma das estrelas. Mas e vocês, hein? O que vocês esperam desse anúncio? Vocês, é claro, já conhecem os leitores biométricos que ficam no botão de início dos celulares, ou na traseira, ou na lateral, ou todas aquelas outras novas soluções que nós temos. Só que hoje a Synaptics quer que você conheça o Clear ID FS9500, o primeiro sensor a funcionar sob a tela. E sabe o que é mais excitante nisso tudo? Uma das fabricantes top 5 do mundo, vai lançar um smartphone com a tecnologia já em 2018. Só que o único detalhe divulgado é que ele vai ter uma tela de 5 polegadas. Não temos nenhuma data de lançamento. A Synaptics cita o foco no mercado de smartphones com telas OLED infinitas, entre aspas, e a gente sabe muito bem que é a Samsung que usa essa nomenclatura. Talvez esse daí seja só um easter egg, mas a empresa afirma que esse sensor de digitais pode funcionar mesmo com a tela suja ou molhada, o que pode ser um grande diferencial da tecnologia. Para produzir em massa e estreitar os seus laços com fabricantes parceiras, a Synaptics afirma ter usado muitos sensores e componentes que facilmente já são encontrados no mercado, e isso facilitou todo o processo. Segundo a empresa, a ideia é elevar o recurso para mais e mais aparelhos no futuro. Aos preocupados com a segurança, a empresa garante o uso de protocolos AES de criptografia para as informações, e todo o processamento é feito localmente, sem que as informações sejam compartilhadas com servidores externos. E tudo isso nos remete a uma coisa muito interessante. Será que 2018 vai concretizar as telas OLED sem bordas e com leitores digitais? Bem, fica aí o questionamento. A Apple anunciou que o iMac Pro, o Mac mais poderoso já criado, será lançado oficialmente no dia 14 de dezembro pelo preço inicial de 5 mil dólares nos Estados Unidos. O computador foi visto pela primeira vez na WWDC em junho, e é uma atualização daquele modelo que desde 2013 não recebia nenhuma versão. Agora com o visual tudo em um, a Apple quer voltar à briga dos computadores premium, já que o Surface Studio está aí no mercado. O iMac Pro tem uma tela retina de 27 polegadas com resolução 5K, com acabamento Space Gray em praticamente tudo, e processador de 8 a 18 núcleos, com configuração de 32 a 128 GB de RAM. Ele também é configurável com 1, 2 ou 4 TB de armazenamento, e traz um novo sistema de ventilação centrífuga dupla, gerando mais fluxo de ar e impedindo que o hardware superaqueça. O público-alvo do iMac Pro é o de sempre, pessoas ou empresas que precisam de um alto nível de processamento. Produtores e editores de vídeo ou pessoas que mexem com modelagem em 3D certamente vão se interessar. Mas talvez o problema maior seja se interessar tanto por ele e morar aqui no Brasil. Só para efeito de comparação, o Mac Pro mais básico, que é o modelo anterior, é vendido por 3 mil dólares nos Estados Unidos e 23 mil e 500 reais aqui no Brasil. O iMac Pro ainda não tem data de lançamento ou preços divulgados para o nosso país. A Apple trouxe para o iOS 11 o ARKit, tecnologia de realidade aumentada. E a Google já havia prometido que também iria trabalhar com um recurso semelhante. Hoje a empresa liberou para os seus smartphones da linha Pixel essa função, que traz stickers bem legais de personagens famosos de Star Wars e Stranger Things, só para vocês terem uma rápida ideia. Esse novo recurso pode ser acessado no app nativo de câmera das variantes Pixel e Pixel 2, mas para que tudo funcione normalmente, os usuários precisarão instalar o AR Code e os adesivos RA. Ah, e é claro, o dispositivo em questão precisa estar atualizado para a versão 8.1 do Android Oreo. As figurinhas e adesivos de realidade aumentada são interativas, então você pode escolher um ângulo bem bacana e tirar uma foto ou gravar um vídeo com seu personagem no cenário. Esse modo de câmera, porém, ainda é exclusivo dos modelos que já trazem esse aplicativo de câmera instalado de fábrica, e não existe até agora nenhum meio simples ou legal de fazer isso em outros dispositivos Android de outras fabricantes. Se você tem um Pixel ou um Pixel 2 aí na sua casa, certifique-se de atualizá-lo para usar os novos stickers em realidade aumentada da Google. Como esse daqui é só o primeiro passo da Google, nós esperamos ver a empresa trabalhando mais duro na tecnologia nos próximos semestres. O Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Parece que o Apple Pay está mesmo prestes a chegar ao Brasil. Facebook ressuscita a função cutucar com novas ações. Need for Speed Payback ainda não é o que os fãs queriam, mas consegue divertir. Vem ver a nossa análise. Por hoje é só, galera. Só não vão se esquecer de nos acompanhar lá nas redes sociais, hein? Nós estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Valeu, tchau, tchau.